A Dom Fuas FM apresenta a sua festa de verão, noites longas da rádio. Sexta, 27 de junho, no castelo de Porto de Mós. A partir das 22 horas vão atuar as bandas Latex e Poly. E depois os DJs da Dom Fuas FM, Mendes e Club. Festa de verão da Dom Fuas FM, Sexta, 27 de junho, castelo de Porto de Mós. Entradas livres.